Olá pessoal, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, olha aqui Roberto Rodrigues do seu canal aqui no YouTube Roberto Rodrigues Reflexo Terapeuta Podal Hoje venho trazer aqui pra vocês uma dica super bacana Pra você que está começando o seu trabalho e está querendo lotar sua agenda Como eu faço? Como que o Roberto faz pra lotar a agenda? Então eu vou dar a minha dica, qual é a minha dica? É uma dica simples, é fácil, é você usar de fazer cortesias Então o que você faz? Você publica, faz uma publicação que você está dando cortesia de reflexologia podal, reflexoterapia E assim você vai começar a atrair os clientes pra você Então você publica lá, eu costumo fazer assim, eu coloco posts de 10 sessões de cortesia E a cortesia só pode fazer uso dela aquelas pessoas que nunca ganharam a cortesia Então se a pessoa já ganhou uma vez, ela não pode ganhar de novo a cortesia E geralmente, vamos dizer, eu vou dar 10 cortesias Normalmente dessas 10 cortesias que eu der 7, 8 dessas cortesias se tornam clientes Olha que fantástico Então é uma forma de você divulgar o seu trabalho De você treinar Se você está começando agora Se formou, fez o curso comigo Às vezes você fica um pouquinho com Um pouquinho de segurança Um pouquinho de medinho de fazer Será que eu abro meu espaço? Não abro? Publica lá, cortesia de reflexologia podal Pra aliviadores e tal Você cria lá, faz um post bacaninha E isso vai atrair as pessoas Aí você publica no seu Facebook No seu Instagram Nas suas redes sociais Avisa seus amigos e tal Convida, vem lá, vem fazer uma cortesia comigo Tem um presentinho pra você É certeza, é muito fácil Aí depois dessas 10 pessoas que você atender Sempre ali, entre 70 e 80% dessas pessoas que você atendeu Elas acabam se tornando clientes de você Ou seja, hoje você faz a cortesia A partir da semana que vem Você já começa a trabalhar e faturar E assim, a cada pouco A cada período Você solta de novo Mais 10 Se você fizer todo mês Uma promoção assim De 10 sessões Daqui a pouco A sua agenda já está Lotadésima Vai chegar um momento Que você não precisa mais fazer Por quê? Porque você começou a atender Aquele cliente que você começou a atender Já de forma remunerada Ele vai sentir alívio de dor Vai sentir alívio de ansiedade Tudo aquilo de bom Ele já vai começar a sentir Obviamente Esse cliente vai começar a te indicar Para outras pessoas Então as outras pessoas que vierem Elas já chegam pagando Entendeu? Quando as pessoas virem para você E não estão no período da promoção Você já faz a primeira sessão Na pessoa já cobrando Tá? Se quando a sua agenda De repente começar a diminuir Solta de novo a promoção A sua agenda Dá outra lotada E assim você vai controlando Só que cuidado Para não dar muita promoção Senão a sua agenda Vai lotar demais E você não vai dar conta Ah Roberto Será? Mas é sim Se você começa a dar muita promoção Várias, várias, várias gratuidades De repente você começa a agendar Agendar, agendar Depois já remunerado Porque lembra O seu cliente ele vem hoje Você precisa ter um horário Para ele na semana que vem Você não pode atender o cliente hoje E falar Olha eu vou poder atender você Só daqui um mês Você não pode fazer isso Ah porque a minha agenda Está muito lotada E eu não tenho espaço Para atender você Semana que vem de novo Então você tem que controlar Tem que dosar isso Porque enquanto o cliente Está em tratamento Na reflexologia Na reflexoterapia podal Enquanto ele estiver em tratamento Você cuidando Fazendo uma massagem Nos pés dele Você precisa ter um espaço Na próxima semana Daqui sete dias Para poder colocá-lo novamente Se por acaso O cliente Ah semana que vem Eu não quero vir Eu vou vir daqui 15 dias Aí você vai controlando Mas cuidado Para não dar cortesias demais Depois lotar demais A sua agenda Aí os clientes Que fez a sessão hoje Ele quer vir semana que vem E você começar a falar Ah semana que vem Eu não tenho vaga Então você precisa controlar Então uma vez por mês A cada 40 dias 50 dias Você dando um lote De cortesias Você mantém a sua agenda cheia Sua agenda cheia E não corre o risco De não ter horário Na sua agenda Tá É sério É sério Você vai ter a agenda Sua lotada Você vai fazer muita massagem Nos pés Você vai trabalhar bastante É importante você ter Ferramentas para trabalhar É importante você ter O apalpador Para fazer a massagem Nos pés do seu cliente Porque com o ritmo intenso De quanto você vai trabalhar Você precisa ter essa ferramenta Que é o apalpador Para fazer a massagem Nos pés do seu cliente Porque chega um momento Durante o dia De tanto você massagear O pé dos seus clientes Que a sua mão Começa a pesar Começa a cansar demais A sua mão Então se você tem O apalpador Você chega com o apalpador No pé do seu cliente E você pode fazer Uns esfregaços assim Para lá Para cá Para lá Para cá Tudo isso Olha o quanto Você está economizando A sua mão Se você ficar com a sua mão Para lá Para cá Chega a hora Que a sua mão Vai doer Vai doer E aí você vai ficar Com a mão doendo Isso não é legal Então para você controlar O momento de fazer A massagem com a mão E o momento De fazer a massagem Com o apalpador Você precisa Ter o apalpador Ok Outra coisa Que vocês precisam ter também É o mapa Está vendo o mapa Esse mapa aqui Eu tenho aqui A disposição Para vocês adquirirem Importante ter um mapa Você poder De vez em quando Dar uma visualizada Relembrar os pontos Até para mostrar Para o seu cliente De repente De repente o seu cliente Chega Ele vê um mapa Assim E ele já Nossa que bacana É um momento Legal de você Falar Explicar alguma Coisinha para ele Dar uma pequenininha Aula Assim Aqui é os pontos Aqui é o coração Pulmão Olha o seu intestino Fica aqui embaixo Você fala para o seu cliente O intestino seu Fica aqui embaixo Nessa região aqui Aí você mostra Está vendo aqui o intestino Olha o fígado O fígado Só tem no pé direito Está vendo No pé esquerdo Não tem fígado Aí o seu cliente Começa a se encantar Fala Poxa Esse meu terapeuta Sabe o que está falando Ele tem um pezinho Esse pezinho Nós teremos Também Nós temos também Para vender esse pezinho Lembrando que esse pezinho É um par Você vai receber um par Para você que vai Comprar o pezinho É um par Pé direito Pé esquerdo Então Se você quiser também Nós temos A disposição Os pezinhos agora Também para Para venda Olha só que bacaninha Todo marcadinho Legal Então está aí Apalpador Ferramenta importante De ter Mapa É essencial E os pezinhos também Que é legal Você é reflexo Terapeuta É bacana Você tem um pezinho As pessoas gostam de ver Pegar Tocar Tem curiosidade E isso agrega Muito demais Ao seu trabalho Então a dica Para lotar agenda De cortesia Porque quando você Dá cortesia Porque é assim Existem inúmeras formas De nós fazermos propaganda De nós divulgarmos O nosso trabalho Eu posso pegar Fazer uma publicação Numa revista Num jornal Na TV Colocar um outdoor Na cidade Tudo isso custa Né Então qual é a estratégia Minha A estratégia do Roberto É dar cortesias De certa forma É uma propaganda Com baixo custo Para mim Porque eu vou Não vou estar recebendo Mas o espaço aqui Eu já estou com ele Os produtos Que eu vou usar Creme Que eu vou usar Lenço Que eu vou usar Isso tudo tem um custo baixo Mas para o cliente Que vai receber Esta cortesia Ele vai ficar Demais e contente Ele vai ficar Demais e contente Então você agrega muito Dar cortesias É uma propaganda É uma divulgação Que você faz Certeira Porque o cliente Ele recebe O benefício No corpo dele Você vai fazer Massagem nos pés E ele vai sentir O alívio da dor Obviamente Ele vai querer Retornar Obviamente Então na semana seguinte Você faz o agendamento Por que? Na semana seguinte Que a sessão O ideal é você fazer Uma sessão Por semana Enquanto ele está Em atendimento terapêutico Então você fez Uma sessão hoje Faz uma sessão Semana que vem Faz uma sessão Numa próxima semana Até que o cliente Fala Poxa Já estou super legal Ou às vezes Tem clientes Que tem poder aquisitivo Que ele quer vir Toda semana Toda semana Recebendo terapia Tem clientes Que vem Só para dar Uma regularizada Depois ele some Por isso que é importante Você de vez em quando Está dando cortesia Porque nosso trabalho Ele é diferente Um exemplo De uma pessoa Igual a minha esposa Minha esposa é podóloga A unha Cresce todo mês Então o cliente dela Retorna todo mês É sagrado Não tem jeito Cabelo Quem é cabeleireiro Ou cabeleireira Cabelo cresce Unha cresce Mas a dor Se a dor do cliente Foi embora Ele acaba Falar Não vou mais voltar lá Minha dor foi embora Então não vou voltar mais Às vezes a pessoa vem Porque ela gosta De receber a massagem É diferente Mas normalmente O nosso cliente Ele vem um período Faz quatro Sessões Cinco E aí ele começa A ir embora Não voltar mais Mas ele traz outras pessoas Com as suas indicações Fala Eu fui em tal lugar Melhorei Coisa e tal Eu estava com fibromialgia Minha fibromialgia Foi embora Né Quem diz aí Que fibromialgia Não há o que fazer Eu ensino Você Aí meu aluno A Controlar A fibromialgia Dos clientes Que aparecerem Em você Então o meu curso Ele tem Uma série De assuntos Eu abordo Tudo no meu curso Eu ensino Tanto O meu aluno A trabalhar Os pés Do cliente E ensino ele A conduzir O seu O seu O trabalho Enquanto negócio Enquanto profissão Manter seu ambiente Harmonizado Como conquistar Cliente Enfim Pergunte E você Meu aluno Você que chegar Depois Ou você que já estava Vocês já sabem Tem dúvida Pergunta lá No nosso suporte ao aluno No whatsapp Nós temos Nosso grupo de estudos Que todos os dias Tem perguntas E todos os dias Eu respondo A todas as pessoas Hoje eu já respondi Daqui a pouco Chega mais perguntas Eu vou respondendo E isso A nossa comunidade No whatsapp Acaba crescendo Muito 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 Tem pessoas De todas as regiões Do país Alguns brasileiros Que moram fora Do país Também Também Fazem o curso Então é isso aí É o que eu tenho Para oferecer Para vocês Muito ensino Muita vontade De ensinar vocês E a dica De hoje Foi Como lotar A sua agenda Você vai lotar Sua agenda Vai bombar Vai bombar Você dando Cortesias Deu cortesias Esse mês Mês que vem Você faz Um outro lotinho Controle Controle Essas cortesias Porque senão Você vai lotar Demais A sua agenda O cliente vai querer Agendar E você não vai ter horário Na próxima semana Então Quem vai dizer Quanto de cortesia Vai dar É você É você Você que vai sentir Aí O quanto de cortesias Você dá por semana Ou a cada período Ou a cada período Entendeu? Dê cortesia demais O cliente Quer agendar Não tem horário Na próxima semana Então Se você atender Hoje Você tem que ter Um horário Para esse cliente Na próxima semana Porque o cliente Ele gosta de vir Sempre na próxima semana No mesmo horário Porque ele tem Os seus compromissos Então você tem que Controlar isso E é muito legal E agenda Bomba Agenda Fica lotada Lotada Ok? Esse é o recado De hoje Se você gostou Do vídeo Dá aquele Joinha legal Curte Compartilha Se inscreve no canal Se você não é inscrito Massagistas E massoterapeutas Né? Você aí Vem pra cá Vem agregar Agregue mais essa técnica Você que é massoterapeuta Mais essa técnica No seu hall De técnicas Que você já Oportuniza Seus clientes Ok? Um abraço a todos Nos vemos no próximo vídeo Até mais Tchau, tchau Tchau